E a Polícia Civil prendeu neste fim de semana dois homens acusados de participarem de um homicídio que aconteceu em uma cidade aqui na região noroeste do estado. Os policiais conseguiram chegar até esses suspeitos através de uma investigação que estava em andamento. Eles foram cumprir esses mandados de prisão e conseguiram prender esses dois que estavam foragidos. Eu conversei com o delegado-chefe da cidade de Santa Isabel do Ivaí, que tem mais detalhes sobre essas prisões. Vamos acompanhar. A Polícia Civil do Paraná informa que no dia 10, sábado agora, foi realizado o cumprimento das prisões temporárias e busca a apreensão referente ao homicídio e a tentativa de homicídio que aconteceu na cidade de Santa Mônica, na região noroeste do Paraná, no dia 15 do 4. A Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, realizou a prisão de um indivíduo de 37 anos na cidade de São Pedro do Paraná e esse indivíduo é indicado como o mandante desse crime. No mesmo dia, a equipe da Polícia Civil e da Polícia Militar recebeu a informação de que outro indivíduo, esse sendo um dos executores, estaria na casa de um amigo na cidade de Santa Isabel do Ivaí. A partir dessa informação, os policiais dirigiram ao local e prenderam esse indivíduo de 23 anos. A Polícia Civil do Paraná informa que o inquérito ainda está em curso, está colhendo vários elementos informativos e em seguida será encaminhado todo o procedimento ao Poder Judiciário e esses outros dois indivíduos que estão foragidos serão encontrados.